Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre regra de três simples. E quando é que você utiliza a regra de três simples? Bom, a regra de três simples é utilizada quando você tem apenas duas grandezas envolvidas. Essas duas grandezas podem ser direta ou inversamente proporcionais. E você quer relacionar dois dos valores correspondentes de cada grandeza. Suponha que uma grandeza seja x e você conhece x1 e x2. E a outra grandeza seja y e você conhece y1 e quer descobrir y2. Você conhece três dos quatro valores e quer descobrir um quarto valor que é o y2. x e y são grandezas relacionadas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Eu vou utilizar a mesma ilustração que a gente fez aqui em cima. x e y são grandezas diretamente proporcionais. Isso significa que se x aumenta, y também aumenta. Quando isso acontecer, você pode dizer que x1 sobre x2 é igual a y1 sobre y2. Conhecendo x1, x2 e y1, você consegue encontrar y2. Professor, me dá um exemplo. Tá bom. O exemplo é o seguinte. Você foi numa passeata e observou que cada 10 pessoas ocupavam uma área de 15 metros quadrados. Quantas pessoas estavam presentes na passeata sabendo que a área total ocupada era de 900 metros quadrados? Você observa que aumentando o número de pessoas, a área ocupada por essas pessoas vai aumentar. Portanto, x, que é o número de pessoas, y, que é a área ocupada, são diretamente proporcionais. x e y são diretamente proporcionais. Portanto, você pode escrever que x1 sobre x2 é igual a y1 sobre y2, exatamente como nós vimos nesta expressão. Mas quem é x1? x1 são essas 10 pessoas. Quem é x2? É o x que você quer descobrir. Quem é y1? é 15 metros quadrados, a área ocupada por essas 10 pessoas. E quem é y2? São esses 900 metros quadrados que equivalem à área ocupada por todas as pessoas envolvidas na passeata. Para resolver esse problema, você multiplica cruzado e você tem 15 vezes x igual a 900 vezes 10. Isolando o x, você tem 900 vezes 10, dividido por 15. Divide por 5 embaixo, vai ficar 3. Divide por 5 em cima, vai ficar 2. Dividindo 10 por 5, fica 2. Agora, 3 por 3, 1. 900 por 3, 300. O resultado é 300 vezes 2, 600. 600 o quê? 600 pessoas. Portanto, o número de pessoas que participaram da passeata é igual a 600 pessoas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.